Ok, então vamos terminar a nossa atuação para depois irmos esperar para um leve convívio e podemos qualquer coisa, o cantando José Cantando, quem conhecer ajude-nos, quem não conhecer, oiça e depois ajude-nos a lutar, ok? A CIDADE NO BRASIL 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 Pai, 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 vem e te chamar meu Cantando a jovem cantando, cantando a jovem cantando Pai, 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 vai e te chamar meu Faz cantando-me com o setor, ao trecho de ar Faz cantando-me com o setor, ao trecho de ar Amém. 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 Amém.